Boa tarde, galera! Hoje é 25 de dezembro, Natal. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, que nós resolvemos vir passar o Natal aqui na praia de Itanhaém. Com o meu filho, minhas netas, meu marido, John Jones, que é o meu marido. E a minha galera ali, ó, conheci a minha mais um casal ali, gente fina, né? E tá muito bom, viu? Muito bom passar o Natal aqui. E isso, ó, o helicóptero tá por isso, tá dando uma arrondada, né? Mas tá bom, né? Gente, eu conheci essa praia que tem muitas vezes aqui, mas é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Muito bom. Ali um rapaz vem aqui no Boia, né? Umas bolas. João, ó! Dá um tchauzinho aí. Fala aí. Dá um clique aí pra reforçar nosso canal. Compartilhe, viu? Compartilhe. Gente, olha como tá o mar. Tá uma delícia. Olha, o sol tá maravilhoso. Muito bom. Agora eu acho que já tá passando das três horas e nós ainda não almoçamos. Tamo aqui, curtindo o nascimento de Jesus Cristo aqui na praia. Muito tranquilo. Porque, assim, é bom a gente se divertir bastante, curtir, né? Mas nós não devemos esquecer qual é o espírito do Natal. O que representa o Natal, né? O Natal representa o nascimento de Jesus Cristo. Então, nós temos que ter sabedoria para comemorar esse dia. Não pode ser de qualquer jeito, não. Tá bom? Olha aí, gente, como tá gostoso. A minha galera ali, ó. Conhecemos aquele casal ali que tá sentado. Deixa eu ver se eu consigo filmar vocês. Filmar eles. Nossa, gente, muito boa. Estou ali batendo papo com as minhas netas, com as minhas filhas, com o meu genro, com o meu marido. Daí eu tô aqui, ó. Fazendo essa filmagenzinha pra mostrar pra vocês. Não sei nem se vai sair muito bom essa filmagem. Mas eu não quero deixar o canal sem colocar nada. Hoje, que é Natal. Bom, desejo a todos vocês um Feliz Natal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Gente, não esquece, hein? Vai lá. Dá um like. Se inscrevam. Tá bom? Compartilha o vídeo. Deixa eu virar a câmera aqui. Tô muito craque ainda, não? Tô tentando, tentando. Tô tentando fazer uma viagem com o João. Nós vamos estar na estrada. Eu vou estar fazendo vídeos também. O que nós vamos estar fazendo na estrada. Eu quero ir na Paraíba, quero ir em Pernambuco, vou na Bahia. E vou estar postando um pouquinho, um pouquinho de cada coisa pra vocês. Que eu ainda tô começando, né? Tem um rapaz, que é o Laílson. Que é do canal Laílson Oficial. Escreve Laílson Oficial. Tudo junto, tá gente? Vai lá, dá um clique. Compartilhe também. Porque o Laílson tem dado uma força pra nós. Tá bom? Como nós estamos começando e ele já tem o canal já há um tempinho, aí ele tá ajudando a gente. Ajudando eu e o João. O João deu uma subidinha. Não sei se não, ele foi. Ah, ele tá descendo ali, ó. Do quiosque. Tá vendo? Vocês estão vendo? Deixa eu ver se ele vai dar uma... Dá uma olhadinha pra cá. João, ó. Olha, tá olhando pro mar. Tá bem adentro. Aí, gente, vou finalizar o vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Fim do vídeo.